Saudações meus irmãos, vamos fazer aqui um resumo das revelações que o Padre Oliveira recebeu de Nossa Senhora de Fátima no dia 17 de junho e que ele revelou para nós no dia 20 de junho de 2023. Vamos dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro vamos falar sobre as profecias, o que acontecerá a partir de outubro. E na segunda parte, que é a parte mais importante, vamos falar o que nós devemos fazer perante essas profecias. A profecia que Nossa Senhora de Fátima revelou ao Padre Oliveira. Escutem com atenção meus irmãos. Em outubro iniciará um período de grande tribulação. A guerra aumentará, haverão grandes secas, tempestades e terremotos em vários lugares do mundo. Os demônios se lançarão sobre a humanidade. A enfermidade será um grande flagelo, mas não será o único mal que se espalhará. O mal espiritual será pior. Grande devastação vindo da Rússia causará danos ao mundo todo. E isso foi o que Nossa Senhora disse ao Padre Oliveira. Estamos vivendo, meus irmãos, tempos muito difíceis. Sabemos que a situação está se agravando diante desse cenário. E Nossa Senhora nos fala. Não temas, o tempo de santidade, o tempo de conversão é agora. E ela nos fala que estará conosco. E que estará com aqueles que confiam aos seus cuidados. E não vai deixar nenhum de seus filhos desamparados. Esses eventos profetizados, meus irmãos, são trágicos para nós. Mas devemos sempre lembrar que Nossa Senhora está ao nosso lado. E ela nos garante a sua assistência. E por isso ela nos recomenda constantemente o que devemos fazer. Por isso, nesta parte do vídeo, eu gostaria de trazer para vocês. A importante mensagem de Nossa Senhora para o Padre Oliveira. Nesta parte da mensagem, Nossa Senhora fala das recomendações. Pensando no nosso bem. Então preste atenção no que Nossa Senhora nos fala. Use a medalha milagrosa e distribua. Coloque a medalha de São Bento na porta de sua casa. Use o óleo do bom samaritano. Abençoe velas, o óleo, o azeite e não deixe de usá-los. Não deixe de usar o escapulário. Adoração eucarística, atos de reparação e os sacrifícios unidos ao Santo Rosário Podem mudar todas as profecias. Prestem atenção, meus irmãos. É Nossa Senhora falando. A adoração eucarística, os atos de reparação e sacrifícios unidos ao Santo Rosário Podem mudar todas as profecias. Ela também nos pede para rezar pelos sacerdotes. Rezar pelo bispo. Rezar pelo Santo Padre. Então, meus irmãos, que possamos seguir esses santos conselhos deixados por Nossa Senhora para o nosso bem. Use a medalha milagrosa. Coloque a medalha de São Bento na sua porta. Use o óleo do bom samaritano. E se você não tiver, o faça. Aqui no canal nós temos um vídeo detalhado explicando como fazer o óleo do bom samaritano. Abençoe velas, óleo, o azeite. Não deixe de usar o escapulário. E não deixe de rezar o Santo Rosário, pois ele pode mudar todas as profecias. Que possamos ter esses sacramentais em casa. Vamos levá-los para ser abençoado e utilizar e guardá-los para os tempos que virão. Quem puder compartilhar o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Para que mais pessoas saibam das revelações de Nossa Senhora ao Padre Oliveira. Deus abençoe, salve Maria e viva Cristo Rei.